A CIDADE NO BRASIL 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 quando começou a aprovar sindicatos de profissionais liberais. Recentemente nós estivemos participando de um sindicato aqui do Rio de Janeiro que completou, se não me falha a memória, 97 anos de criação. E a discussão que está sendo proposta é que simplesmente toda essa história seja apagada para que a organização sindical vire por ramo. Assim, sindicato por ramo e não mais por categoria profissional. Então, debates como esse que estão sendo feitos, fóruns como esse que estão sendo feitos é extremamente importante para dar um alerta às nossas organizações sindicais, dar um alerta à classe dos trabalhadores para dizer que não só nessas questões econômicas e políticas, mas o risco é cada vez maior nas questões das relações trabalhistas e das relações sindicais. em nome da confederação, eu queria agradecer o convite da organização desse fórum e desejar que o fórum continue com esse magnífico, ou essa magnífica apresentação pela parte da manhã. Obrigado e parabéns para todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.